Meus amados, a Pai do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou o Brilho da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. O meu pastor-presidente é o pastor Virgínio de Carvalho e o vice-presidente é o pastor Almezio Alves. E o meu pastor local é o pastor Gilmar Araújo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse quarto e último trimestre de 2018. Estamos estudando a lição que tem como tema As Parábolas de Jesus. Semana passada estudamos a primeira lição e aprendemos bastante sobre esse tema tão importante que foi bastante explorado por Jesus, que são as parábolas. E hoje vamos dar continuidade a essa revista, estudando a lição de número 2, que tem como tema Para Ouvir e Anunciar a Palavra de Deus. Então, antes de eu dar início a essa lição, eu gostaria de te fazer alguns pedidos. Se você é novo aqui no canal, acabou de chegar a este vídeo, é a primeira vez que você está vendo um dos meus vídeos, eu te peço que você se inscreva aqui no canal. Por baixo deste vídeo tem um botãozinho vermelho com o nome inscrever-se e ao lado tem um sininho. Clica nesse sininho e marca a opção de receber todas as notificações. Dessa forma, sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal, você será notificado pelo Youtube. Deixe o seu joinha, que isso ajuda no crescimento do canal. O Youtube dá uma exposição maior para os nossos vídeos. E também comenta aqui abaixo de onde você está participando, para que eu possa ter uma noção até onde o nosso vídeo está chegando. E com isso, eu fico muito feliz em saber que estamos alcançando pessoas de várias cidades e estados diferentes. Então, deixe o seu comentário aqui, dizendo de onde você está assistindo esse vídeo, qual a cidade, o estado e também a igreja que você faz parte da denominação. Então, vamos lá, dar início a essa lição. O tema, como eu já falei, é para ouvir e anunciar a Palavra de Deus. A verdade prática diz, é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a Palavra e tornem-se seguidores do Mestre. Também gostaria de pedir que você compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa parábola do semeador, que é uma parábola muito importante, talvez uma das mais conhecidas no meio evangélico. E nós vamos entender aqui dentro dessa introdução e dentro desse assunto, que essa parábola é uma parábola muito atual. Vamos compreender aqui os quatro tipos de solo que nós encontramos nesta semeadora, nesta missão que Jesus depositou em nossas mãos, em nossa confiança. E vamos entender, como já atrapamos de ler nessa introdução, que infelizmente nós vamos ministrar a Palavra do Senhor, em outras palavras, vamos lançar a semente à terra, mas vamos nos deparar com vários tipos de terra, ou seja, vários tipos de coração. Coração que tem uma aceitação à palavra e coração que são mais fechados, mais dores, coração trancados. Coração onde as pessoas estão mais preocupadas com as festas, com as bebidas, com as drogas, com a prostituição, com os prazeres da carne, com a riqueza, com a prosperidade, e rejeitam a palavra de Deus. Coração que não quer renunciar, coração que quer viver a sua vida de acordo com a sua própria vontade. Quer fazer o que bem quiser na sua vida e não estar disposto a se submeter à palavra do Senhor. A doutrinas, a costumes, e isso é o que nós vamos aprender hoje. E vamos mostrar aqui dentro desta aula, alguns exemplos de coração que nós encontramos dentro das escrituras, para que você possa levar para a sua sala de aula, para você instruir os seus alunos, trazendo alguns exemplos. Porque nós vamos estudar aqui sobre a semente que cai à beira do caminho, a semente que cai entre os pedregais, a semente que cai e cresce entre os espinhos, e também a semente que encontra uma terra fértil, que cresce e dá muitos frutos. Só que vamos trazer para os dias de hoje, vamos aplicar vários exemplos, mas vamos pegar alguns exemplos de lá do templo de Jesus. Na outra aula, eu ensinei aqui, neste canal Compartilhando a Bíblia, que Jesus ensinava por parábola, porque a parábola é uma história, uma curta história. No entanto, histórias são muito poderosas. Pois é, porque histórias são muito poderosas? Porque as histórias têm o poder de conectar, criar conexão com o espectador. Todo mundo ama a história. Por isso, Jesus adotou este método de história. Porque é uma forma fácil de fazer com que as pessoas sejam envolvidas na mensagem que você está querendo transmitir. E eu citava alguns exemplos, como por exemplo, por que as pessoas, elas pagam para ficar sentada em uma sala de cinema durante duas, três horas assistindo um filme? Por que pessoas se conectam com histórias? Por que tem pessoas que quando assistem a um filme, um filme sobre drama, um filme sobre romance, as pessoas choram? Por que histórias conectam? Histórias, elas têm o poder de envolver as pessoas. Mas talvez você me pergunte, Moisés, mas se Jesus utilizou o método de parábolas, por que tem o poder de criar conexão? Por que muitas pessoas não se conectavam com a sua mensagem? A questão não era nem o fato das pessoas não se conectarem com a sua mensagem. A questão não era nem pelo fato das pessoas não entenderem, não compreenderem a sua mensagem. A questão central era, as pessoas, elas não estavam interessadas em ir em busca da interpretação, e em busca de entender o que Jesus estava realmente querendo falar através daquela parábola. Eu vou citar para você um exemplo, eu vou criar um exemplo aqui agora, e na base de cálculos. Vamos fazer o seguinte, digamos que um homem, ele tinha seis mil ovelhas, e com o passar dos dias, desapareceu trezentas ovelhas. Eu estou citando um caso bem exagerado. E passando-se mais três dias, foram roubadas mais duzentos e setenta e três ovelhas. Passados-se mais cinco dias, sumiram mais quarenta e uma ovelhas. E ao final de dez dias, sumiu mais trinta e sete ovelhas. E aquele homem, ele estava vendo que estava perdendo todo o seu rebanho aos poucos, ele resolveu vender o restante do seu rebanho, por um preço bem acessível. E apareceu um comprador, e perguntou quanto ele estava cobrando por todo o seu rebanho, e quantas ovelhas restaram para ser vendidas. A questão agora é a seguinte, eu fui citando números aleatórios. Só que, se eu te fizer uma pergunta, quantas ovelhas, quantas ovelhas restaram? Quantas ovelhas foram empalbadas, e quantas ovelhas restaram? É lógico que, você não tem a resposta, porque você não calculou. Foram números aleatórios, e é até um pouco difícil de você calcular, e saber quantas foram roubadas, e quantas permaneceram. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, é fácil para você chegar na resposta? Lógico que é. O que você vai precisar é, esforço, querer entender, quantas ovelhas foram roubadas, quantas ovelhas sobraram para serem vendidas. O que você vai precisar é de uma caneta, um papel, você vai pegar um papel, ou um celular, ou uma calculadora, e você fazer as contas. Só que, se você, não for em busca de entender, não vai ter como você, saber quantas ovelhas foram roubadas, quantas ovelhas foram vendidas. Você ouviu a história, mas você não sabe, como acabou o final dessa história. Por que eu estou falando isso? Porque era exatamente isso que acontecia, quando Jesus contava uma parábola. Jesus, ele não utilizava elementos desconhecidos, Jesus não utilizava elementos de outras épocas, Jesus utilizava elementos conhecidos, e da sua própria época. Veja os exemplos, das parábolas que ele contava, parábolas sobre casamento, parábolas sobre agricultura, parábolas sobre moedas, e, enfim, vários tipos de parábolas que Jesus contava, eram utilizando elementos da sua época, do seu cotidiano, que as pessoas estavam acostumadas, que as pessoas conheciam. Mas o que faltava nas pessoas, era o interesse em entender, as parábolas que ele contava. Mas nós vamos entender, quando nós começamos a meditar nas Escrituras, que tinha pessoas, que elas tinham interesse em aprender. Então, quando os discípulos, os doze, iam até Jesus, quando eles não conseguiam compreender, ou quando eles não tinham, também, aquela vontade de buscar, eles queriam algo mastigado, como, por exemplo, eu citei esses números aleatórios, eu não fiz conta, mas digamos que, se eu tivesse feito a conta, iria ficar bem mais fácil para você, eu chegar e citar o número exato, de quantas ovelhas foram roubadas, e quantas foram as que sobraram, e eu iria facilitar, e entregar para você, mastigado. Então, os discípulos, eles iam até Jesus, e perguntavam a Jesus, o significado daquelas parábolas. E olha só o que Jesus, ele dizia para os seus discípulos. No livro de Marcos, no capítulo 4, versículo de número 1, no 11 em diante, vai dizer o seguinte, E ele disse-lhe, a vós, os herdados, saberem os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas, se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo ouçam, e não entendam, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E se não lhes, e se lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe, não percebeis esta parábola, como pois entenderéis todas as parábolas? Só que, um fato interessante, é que no versículo 10, vai dizer o seguinte, E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram, acerca da parábola. Então, veja que não foi apenas, os doze discípulos, que interrogaram, mas, os que estavam com ele, e os doze, foram interrogar Jesus, esses tinham interesse, em entender, verdadeiramente, o que Jesus estava falando, através daquela parábola. Mas, vamos um pouco mais à frente, para nós entendermos, o significado, dessa parábola, e trazemos alguns, exemplos, para você levar, para a sua sala. O primeiro tópico, diz o seguinte, interpretação, da parábola, do semeador. A importância, de compreender, a parábola, a parábola, do semeador, é uma das mais importantes, não apenas, por, constar, nos três primeiros, evangelhos, mas, também, por ser fundamental, para o entendimento, de outras. Por esta razão, é necessário, comparar, e contrastar, as referências, paralelas, a cada narrativa. Desse modo, teremos, um dos, quadro completo, do que o Senhor Jesus, disse sobre o reino do céu. Já que a narrativa, refere-se, ao reino. Essa história, fala de, um agricultor, que lançou semente, em vários lugares, com diferentes resultados, dependendo, do tipo de solo. Marcos 4, do 3 ao 20. Para se entender, esta parábola, é preciso, recorrer, ao contexto, de Mateus 13, 18 ao 23. E eu gostaria, de fazer, essa leitura, com você. Mateus 13, 18 ao 23, que vai dizer o seguinte. Escutai, pois, a parábola, do semeador. Ouvindo alguém, a palavra do reino, e não a entendendo, veio o maligno, e arrebado, ao que foi semeado, no seu coração. Este é, o que foi semeado, ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado, em pedregais, é o que ouve a palavra, e logo a recebe, com alegria. Mas, não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia, e a perseguição, por causa da palavra, logo, se ofende. E o que foi semeado, entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas, sufocam a palavra, e fica em frutífera. Mas, o que foi semeado, em boa terra, é o que ouve, e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Então, veja só. Quando você, começa a ler, a parábola de Marcos, do capítulo 4, do versículo 3, em diante, você vai ver, Jesus, ele ensinar a parábola, mais a frente, aqui no próprio livro de Marcos, Jesus, ele vai dar, a interpretação da parábola, a partir, do versículo, de número 15. Só que em Mateus, como, nós bem conhecemos, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados, de evangelhos sinóticos, a palavra sinótico, tem o significado, de mesma visão, ou seja, os três evangelhos, eles, tem a mesma visão, você vai encontrar, praticamente, as mesmas parábolas, nos três evangelhos, eles, têm, uma visão, muito próxima, é, semelhante, a, três pessoas, que sobem, uma montanha, e depois, essas três pessoas, irão, descrever, este processo, de subida, da montanha, e o que foi encontrado, era lógico, que são, três pessoas diferentes, subindo, a mesma montanha, elas, vão, fazer, uma análise, bem semelhante, do que, ela encontrou, nessa montanha, tudo que contém, nessa montanha, só que, vai ter, algumas, é, diferenças, porque, são, pessoas diferentes, com análise, diferente, com pensamentos, diferente, uns, vão focar, mais em algo, outros, vai focar, em outros, propósitos, mas, no final das contas, você vai ver, que, são, visões diferentes, mas, bem próximas, porque, se trata, de uma montanha, e, no caso, se trata, das histórias, que eles, presenciaram, e, histórias, que eles, ouviram, de pessoas, que, presenciaram, de pessoas, que, viveram, na mesma época, de Jesus, tendo em vista, que, Marcos, ele, andou mais, com Paulo, com Lucas, é, Lucas, não era um discípulo, Lucas, era um médico, e, ele, andou muito, com Paulo, e, lá, no livro de Lucas, no capítulo 1, você vai ver, ele se referindo, da seguinte forma, Lucas, capítulo 1, logo, quando ele, começa a escrever, o seu livro, preste bastante atenção, tendo, pois, muitos, empreendido, por, em ordem, a narração, dos fatos, que entre nós, se cumpriram, segundo, nos transmitiram, os mesmos, que os, presenciaram, desde o princípio, e foram o início, da palavra, aí, olha só o que ele diz, pareceu-me também, a mim, conveniente, descrever-os a ti, ó, excelentíssimo, teófilo, então, ele estava, a serviço, de alguém, muito importante, percebemos, pelo fato, como ele, se referiu, a essa pessoa, excelentíssimo, teófilo, não era uma saudação, a uma pessoa comum, era, uma saudação, a uma pessoa, muito importante, que tinha, desejo, de compreender, tudo o que aconteceu, acerca, desse homem, chamado Jesus, por isso, que os três evangelhos, são chamados, de sinóticos, porque tem, a mesma visão, diferente do irmão, que focou mais, para outro lado, mas, vamos entender aqui, para se entender, essa parábola, é preciso, recorrer, ao contexto de Mateus, nós já lemos, quando o próprio Senhor Jesus, a interpretou, os elementos, que constituem a parábola, olha só, o semeador, a semente, e o solo, então, nós vamos entender agora, esta parábola, e fazer aplicação, tendo em vista, que aqui, no primeiro subtópico, nós, entendemos, que, essa história, fala de um agricultor, que lançou a semente, em vários lugares, com diferentes resultados, então, o primeiro ponto, que nós vamos focar, aqui, são, os quadros, solos, e também, a semente, e, o trabalho, que o semeador, ele teve, para, lançar, a semente, na terra, é bem verdade, que, quando você vai, pesquisar um pouco, sobre, a forma como, era feita a agricultura, você vai encontrar, relatos, dizendo que, em alguns momentos, o semeador, ele, semeava a semente, sem arar a terra, e depois que ele, semeava a semente, era que ele, arava a terra, outros, aravam a terra, primeiro, e depois, lançava a semente, mas, existia, vários processos, da semeadura, mas, quando Jesus, ele inicia a parábola, ele diz, que o semeador, saiu a semear, e, nós vamos entender, que, uma parte da semente, caiu, à beira do caminho, olha só, e, que, semeando ele, uma parte da semente, caiu, caiu junto, ao caminho, e vieram as aves do céu, e com ele, e outra, caiu sobre pedrigais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra proposta, mas, saindo do sol, queimou-se, e por, e porque não tinha raiz, secou-se, e outra, caiu entre espinhos, e crescendo, os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto, então, veja bem, essa, que caiu, à beira do caminho, ela, não teve tempo, de germinar, porque as aves do céu, vieram e comeram, Jesus, quando ele, começa a interpretar, esta parábola, ele diz, que, as aves do céu, é satanás, a semente, é a palavra, que foi semeada, o campo, é o mundo, e, cada um, desses solos, representa, o coração, como o autor diz, a parábola, do semeador, poderia ser, a parábola, do coração, por quê? Porque, o solo, se refere, ao coração, e nós, bem sabemos, que, existem pessoas, que tem, uma facilidade, para, aceitar, a palavra, o evangelho, outras pessoas, são mais resistentes, note, que, Saulo, ele, perseguiu, muito, os cristãos, ele, foi um homem, que, o coração dele, não era, um coração, fácil, de aceitar, a palavra, você acha, que, todos os cristãos, que ele, prendeu, ele, não, interroguou, aqueles cristãos, e, você acha, que, aqueles cristãos, eles, não deram, muitos depoimentos, acerca, de Jesus, eles, declaravam, que, Jesus, era o Messias, que, tinha sido, profetizado, por todos os profetas, e, que, Jesus, ele, era o Filho de Deus, então, Saulo, ele, ouviu, muitas histórias, histórias, muitas histórias, emocionantes, pessoas, contando histórias, com, lágrimas nos olhos, pessoas, que, estavam, dispostas, a dar, a sua própria vida, por amor, a Cristo, mas, todos, esses testemunhos, eles, entravam, no seu coração, mas, não germinavam, porque, Saulo, tinha o coração duro, mas, um determinado, momento, que foi, quando, Jesus, teve aquele encontro, com ele, o coração de Saulo, ele, ele, foi aberto, e, a palavra, ela, entrou, com profundidade, como a semente, entra, em profundidade, em uma terra, fértil, e, imediatamente, aquela semente, ela, germinou, ela, cresceu, e, Saulo, passou, a dar, muitos, frutos, mas, nós, vamos encontrar, também, nas escrituras, muitas pessoas, que, ouviram, a palavra, até, aceitaram, a palavra, acreditaram, em Jesus, mas, os prazeres, deste mundo, não, permitiam, que a palavra, crescesse, que, germinasse, algumas, até, cresceram, mas, logo, que, o sol, ele, nasceu, o que, foi, que, aconteceu, aquela, aquela, semente, ela, não, tinha, raiz profunda, porque, ela, tinha, caído, entre os pedregais, quando, você, vai, escutar, essa, parábola, e, quando, diz, que, caiu, entre os, pedregais, não, significa, literalmente, que, caiu, sobre, uma, camada, de pedra, e, que, não, tinha, nenhuma, parte, de areia, o que, significa, que, naquela, região, de Israel, é, uma, região, onde, tinha, muitas, pedras, calcárias, e, o que, acontecia, era, que, por, cima, dessas, pedras, existia, uma, fina, camada, de terra, então, por, cima, existia, uma, fina, camada, de terra, e, por, baixo, várias, pedras, então, não, tinha, como, ela, a raiz, crescer, para baixo, então, ela, ficava, insustentável, e, como, ela, não, raiz, profunda, ela, não, podia, absorver, água, e, os, nutrientes, da terra, e, quando, vinha, o, sol, aquela, 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 planta, ela, acabava, morrendo. aqui, a primeira, que caiu, à beira, do caminho, é, aquele, 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 tipo, de, terra, batida, onde as pessoas, de tanto, passar, por aquele, mesmo, lugar, o chão, ele, fica, batido, não, tem, como, crescer, nada, naquele, local, e, o, que, acontece, a semente, ela, fica, exposta, e, como, ela, fica, exposta, as, aves, elas, sentem, a necessidade, de, se, alimentar, e, se, elas, vêem, a semente, exposta, ela, vai lá, e, se, alimenta, a, terceira, semente, foi, a, que, caiu, entre, espinhos, e, essa, também, ela, teve, dificuldade, ela, até, que, cresceu, mas, foi, sufocada, pelos, espinhos, algumas, pessoas, vão dizer, que, existem, algumas, possibilidades, primeiro, quando, o solo, foi, arado, ficou, a raiz, dos, espinheiros, ali, e, com, isso, a semente, passa, agora, a, disputar, os, nutrientes, da terra, com, a, com, os, espinhos, a raiz, dos, espinhos, e, ambas, crescem, juntas, e, com, isso, os, espinhos, começam, a, sufocar, e, a, tirar da terra, todos os nutrientes, não dando espaço, para que a semente, ela, possa, crescer, e, se estabilizar, e, dar frutos, outros, vão dizer, que, há, possibilidade, da semente, ser lançada, realmente, entre, os espinhos, e, quando ela, cresceu, não tinha espaço, e, até mesmo, porque, os espinhos, estavam sugando, os nutrientes da terra, e, atrapalhando, que ela, fosse fortalecida, aí, quando Jesus, ele, começa a explicar, essa parábola, quando Jesus, começa a explicar, essa parábola, ele, ele, vai dizer, o que significa, cada um desses elementos, que foram utilizados, na parábola, e, no versículo 15, ele diz, e os que estão, junto ao caminho, o 14 diz, o que semeia, semeia a palavra, e os que estão, junto ao caminho, são aqueles, que, em quem, a palavra, é semeada, mas, tendo eles, ao ouvido, vem logo Satanás, e tira a palavra, que foi semeada, no coração dele, vamos, analisar, versículos, aqui, para você levar, para sua, classe, referente, a, esse tipo, de pessoas, que, ouvem a palavra, que é comparado, a, 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 a terra, que está, à beira do caminho, que, como Jesus disse, aqui, tendo eles, ouvido, vem logo Satanás, e tira a palavra, que foi semeada, no coração, vamos ver, aqui, algumas referências, que eu anotei, para compartilhar, com vocês, em, em Mateus, capítulo 15, versículo 12, vai dizer o seguinte, então, acercando-se dele, os seus discípulos, disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, e o versículo 13, ele, porém, respondendo, disse, toda planta, que meu Pai Celestial, não plantou, será arrancada, então, veja, que, quando nós vamos, estudar, uma, uma parábola, nós temos, que, ler, o texto, e o contexto, para entendermos, o que Jesus, falou aqui, Jesus, ele estava, ministrando, e a multidão, estava ouvindo, aqui, o versículo 1, do capítulo 4, de Marcos, vai dizer, e outra vez, começou a ensinar, junto ao mar, e ajuntou-se a ele, grande multidão, de sorte, que ele entrou, e assentou-se, num barco, sobre o mar, e toda a multidão, estava em terra, junto ao mar, e ensinava-lhe, muitas coisas, por parábolas, e lhe diziam, na sua doutrina, e lhe dizia, na sua doutrina, ouve, eis que o semeador, o semeador, eis que saiu, o semeador, a semear, então, Jesus, ele estava, ensinando a multidão, e ali, existia, várias classes, de pessoas, existia, escribas, e existia, os fariseus, e que sempre, estavam ali, prontos, para, pegar Jesus, em uma falha, então, nesses versículos, que nós, acabamos de ler, em Mateus 15, versículo 12, que diz, então, acercando-se dele, os seus discípulos, disseram, sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, ou seja, eles, ouviam a palavra, ou seja, Jesus, ele pregava, eles, ouviu, ou seja, a semente, era lançada, mas, automaticamente, eles, se escandalizavam, ou seja, o diabo, vinha, e arrebatava, a palavra, do coração deles, não tinha, nenhuma possibilidade, da semente, germinar, por quê? porque era terra, doura, coração, endurecido, que não tinha, espaço para a semente, por isso, vinha as aves, e comia semente, ou seja, o diabo, vinha, tirava a semente, as pessoas, ouviam a palavra, mas, não descia, verdadeiramente, para o coração, elas se escandalizavam, com essa doutrina, que Jesus, ele trazia, vamos, agora, para, o solo, entre, Pedro e Gás, no livro de João, no capítulo 6, o versículo 60, diz, muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Olha só, e o versículo 66, desde então, muito dos seus discípulos, tornaram para trás, e já não andavam com ele, preste atenção, do que Jesus diz, sobre, a semente, que caiu, entre os pedregais, da mesma sorte, os que recebem, a semente, sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo, com prazer, a recebe, mas, não tem raiz, em si mesmo, antes, são, temporanos, depois, sobrevindo tribulação, ou perseguição, por causa da palavra, logo, se escandalizam, então, perceba que, os discípulos, andavam com Jesus, tinham ouvido, a palavra, mas, quando Jesus, deu um discurso, falando que, quem não comesse, o seu, o seu corpo, a sua carne, não bebesse o seu sangue, não teria parte, com ele, se escandalizaram, e, disseram, duro, é esse discurso, e, o versículo 66, diz, desde então, muitos dos seus discípulos, tornaram para trás, e, já não andavam com ele, ou seja, abandonaram Jesus, são, terras, são a semente, que caiu entre os pedregais, não tem raiz, isso, eu estou, trazendo alguns, exemplos, da época de Jesus, mas, nós podemos, trazer também, exemplos, nos dias atuais, mas, vamos, dar, continuidade, para, o terceiro tipo de solo, que é, entre os espinhos, e, Jesus diz o seguinte, o versículo 18, do capítulo 4, de Mãos, e outros, são os que recebem a semente, entre espinhos, os quais, ouvem a palavra, mas, os cuidados deste mundo, e os enganos, das riquezas, e as ambições, de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica, infrutífera, quando você, quando você, lê esse versículo, qual é a primeira história, que, que vem a mente, quando você, lê esse versículo, você, lembra, eu acredito, que você, lembra, imediatamente, daquele, jovem, rico, que se aproximou, de Jesus, e disse, bom mestre, que faria, para herdar, a vida eterna, vamos ler aqui, para você, poder levar, para sua classe, olha só, e perguntou-lhe, um certo, jovem rico, dizendo, bom mestre, que hei de fazer, para herdar, a vida eterna, isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 18 ao 24, versículo 19, Jesus lhe disse, por que me chamas, ninguém há bom, se não um, que é Deus, sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás, faça o testemunho, honra a teu pai, a tua mãe, e disse-lhe, todas essas coisas, tenho observado, desde a minha mocidade, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda que falta, uma coisa, vende tudo, quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue, mas ouvindo ele, isso ficou muito triste, porque era muito, rico, e vendo Jesus, que ele ficará muito triste, disse, quão dificilmente, entrarão no reino de Deus, os que têm riqueza, olha só, o que está dizendo aqui, os cuidados desse mundo, e os enganos, das riquezas, e as ambições, de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica, infrutífera, preste atenção, que ele, já, dizia, que guardava, todas essas coisas, mas Jesus, trouxe por aí, um novo conceito, e disse, olha, que falta, mais uma coisa, vai, vende, quando tu tens, e reparte-o pelos pobres, depois, olha só, preste bastante atenção nisso, e Jesus disse assim, vende tudo, quando tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro, no céu, vem, e segue-me, então, não bastava, somente ele, distribuir o tesouro, com os pobres, mas, ele, tinha que seguir, a Jesus, tinha que obedecer, a palavra, mas, como ele era muito rico, os prazeres, deste mundo, o engano, da riqueza, sufocou, a palavra, e ele, de cabeça baixa, triste, saiu, foi embora, é isso, que acontece, então, nós vemos aqui, um exemplo, na época de Jesus, e a semente, que caiu, entre os espinhos, e os espinhos, sufocados, foi que sufocou a palavra aqui, a semente, foi as riquezas, ele era muito rico, e ele não queria abrir mão, por isso, que muitas pessoas, que tem, muito dinheiro, elas, tem uma dificuldade maior, Jesus vai e diz, quão, dificilmente, entrarão no reino de Deus, os que tem riqueza, porque as pessoas, colocam a riqueza, acima de todas as coisas, quando Jesus disse, que, temos que buscar primeiro, o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas, serão acrescentadas, só que, quando Jesus fala, as demais coisas, serão acrescentadas, não está se referindo, a carro, não está se referindo, a um bom emprego, não está se referindo, a esse tipo de coisa, leia o contexto anterior, ele estava aconselhando, não se preocupar, com o dia de amanhã, com o que havia de comer, com o que havia de beber, com o que havia de vestir, são essas as coisas, que Jesus está dizendo, buscar primeiro, o reino dos céus, da sua justiça, e as demais coisas, essas coisas, que você estava preocupado, o dia de amanhã, o que havia de comer, o que havia de vestir, serão acrescentados, Jesus não está prometendo, riqueza a ninguém, se vier riqueza, louvado seja Deus, mas se não vier, contente-se com o seu que ama, seja fiel no pouco, no muito te colocará, o importante, é que você vai ter, um tesouro nos céus, e um dia, você estará entrando, nas mansões celestiais, vamos para mais, alguns exemplos, Lucas capítulo 9, versículo 59 diz, e disse a outro, segue, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá, enterrar meu pai, aí muitas pessoas, quando lêem, este versículo, pensa, não, mas ele, o pai dele tinha falecido, ele só ia enterrar o pai, depois ele ia seguir a Jesus, mas não era isso, que ele estava falando, o significado, deste versículo é, Senhor, quando meu pai morrer, que eu enterrar, eu te seguirei, o pai dele não tinha morrido, o pai dele estava vivo, foi apenas uma desculpa, para negar a Jesus, o versículo 61, fala sobre outro homem, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me, despedir primeiro, dos que estão em minha casa, também ele não estava, se referindo a ir até a casa dele, falar com o seu pai, com a sua mãe, ou com os seus familiares, dizer, olha, eu estou seguindo a Jesus, eu venho me despedir de você, era o mesmo significado, do primeiro, quando os parentes dele falecessem, ele seguiria a Jesus, então note que, as pessoas, elas se apegam mais, às coisas deste mundo, aos prazeres da carne, e elas, não, querem, denunciar, então você vai encontrar, vários, tipos, de, de terra, vamos ainda, voltar, para, é, o, a semente, que caiu entre os pés legais, porque tem um versículo, muito interessante, que eu gostaria, de compartilhar, com você, que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que diz assim, porque Demas, me desamparou, amando o presente século, e foi para a Pessalônica, crescente para a galáxia, tinto para a Dalmás, olha só, Demas, me desamparou, amando o presente século, olha só, o que Jesus disse, sobre a semente, que caiu entre pedra e gás, da mesma sorte, que recebeu a semente, sobre pedra e gás, que ouvindo a palavra, logo, com prazer, recebe, mas não tem raiz em si mesmo, antes, são temporãos, ou seja, passageiros, depois sobrevindo, timbulações, ou perseguição, por causa da palavra, logo, se escandalizam, veja que Paulo, ele estava preso, e Demas, desamparou, você sabia, que desamparar, é diferente, de abandonar, alguém pode, te abandonar, mas não, te desamparar, o marido, pode, abandonar, a esposa, mas não, desamparar, ele dá, assistência, ele, abandonou, mas não, desamparou, a palavra, desamparar, é, muito mais, pesada, do que, abandonar, porque, desamparar, é você, abandonar, em, uma situação, muito difícil, muito complicada, você, abandonar, você, desamparar, a pessoa, é você, abandonar ela, imagine, esse cenário, o homem, ele é casado, a mulher, não trabalha, a mulher, ela está longe, dos familiares, exemplo, ela, veio de outra cidade, e ela, só tem ele aqui, e de repente, ele, se separa dela, vai embora, ela, desempregada, e, sem ter um teto para morar, morava um dia aluguel, este homem, ele, não apenas, abandonou ela, ele, desamparou, o que é, muito mais grave, muito mais pesado, porque deixou ela, em situação, muito difícil, foi o que aconteceu, com Paulo, imagina, que Paulo está preso, e agora, aqueles que eram seus amigos, que estavam mais próximos, eles, foram embora, e aqui diz, Demas, me desamparou, amando o presente cego, e, e foi para Tessalônica, Tessalônica, ela, era uma grande cidade, ela, tinha muitas atrações, e aquelas atrações, acabou, chamando a atenção, de Demas, ao ponto, dele, desamparar, a Paulo, e isso, nos mostra, como, ele, era, uma, uma terra, pedregais, ou seja, não tinha raiz, quando veio as tribulações, quando ele viu as dificuldades, ele, desamparou, o, o apóstolo Paulo, e, em outras palavras, ele, ele, negou a fé, apostatou, vamos para, alguns exemplos, agora, do quarto tipo de, de solo, ou coração, que é, o solo, fértil, no livro de Salmos, de número 44, o verso 18, diz, o nosso coração, não voltou atrás, nem os nossos passos, se desviaram, das tuas, veredas, ou, do teu caminho, Mateus, capítulo 4, versículo 22, diz, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente, o barco, e seu pai, seguiram, Mateus, capítulo 9, versículo 9, diz, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado, na alfândega, um homem, chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu, nessa alfândega, existia, aproximadamente, 220 cobradores de imposto, 110 de um lado, 110 do outro lado, Jesus, passando por ali, olhou para Mateus, e disse, segue-me, e a Bíblia vai dizer, que imediatamente, sem questionar, ele levantou, e seguiu, ou seja, a semente, foi lançada, a terra era fértil, e imediatamente, a semente, ela foi bem recebida, e ela, germinou, cresceu, e deu muitos, frutos, nós vamos ver, também, no livro de Atos, no capítulo, de número, 8, versículo de número, versículo de número, 29, vai dizer o seguinte, Atos, capítulo 8, versículo 29 e 30, E disse o Espírito a Filipe, chega-te, e ajunta-te, a este carro, e correndo, Filipe ouviu, que lia o profeta Isaías, e disse, entende tu, o que lês, e ele disse, como poderia entender, se alguém, me não ensinar, e rogou a Filipe, e rogou a Filipe, que subisse, e com ele, se assentasse, e o lugar, das escrituras, que lia era este, foi levado como ovelha, para o matador, e como está mudo, o cordeiro, diante dos que o dosquia, assim, não abriu a sua boca, versículo 36, indo eles caminhando, chegaram ao pé, de alguma água, e disse o Eunu, eis aqui água, quem pede que o seja batizado, e disse Filipe, é listo, se crês, de todo o coração, e respondendo a ele, disse, creio que Jesus Cristo, é o Filho de Deus, e mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe, como Eunuco, e o batizou, olha só, que exemplo, extraordinário, de um coração, fértil, receptível, a palavra, de Deus, ele estava, lendo a palavra, o texto, que está, em Isaías 53, acerca do sofrimento, do Messias, e ele não entendia, e o Espírito Santo, falou com Filipe, para que fosse, se aproximasse dele, Filipe, quando perguntou, se ele entendia, o que ele ia, ele disse, como eu posso entender, se não há quem me explique, Filipe começou, entrou no carro, e começou, a dialogar, a interpretar, a falar, que, aquela profecia, tinha se cumprindo, em Jesus, e foi pregando, e ele, ouviu a palavra, de bom grado, como os crentes, bereianos, quando Paulo, estava em Tessalônica, os judeus, não receberam, a palavra, de bom grado, e ele levantou, uma grande multidão, para tentar, tirar a vida, de Paulo, Paulo, fugiu para Bereia, e quando chegou lá, os crentes bereianos, eles, ouviram a palavra, e examinando, para ver se, era, realmente, de acordo, com aquilo, que Paulo, estava ensinando, e eles, aceitaram, a palavra, de bom grado, da mesma forma, que esse eunuco, ele, aceitou, a palavra, de bom grado, e isso, é, um grande, exemplo, mas, vamos trazer, agora, para os dias, de hoje, dias, que estamos, vivendo, quantas pessoas, ouvem a palavra, mas, não, dão, ouvidos, algumas, até choram, se emocionam, vai à igreja, até mesmo, na rua, ouvem a palavra, pregação, choram, mas, quando você pergunta, você quer aceitar a Jesus, como seu salvador, elas, diz, hoje não, deixe para a próxima vez, outro dia, ainda não estou, preparado, essa, é a semente, que cai entre, na beira do caminho, essas pessoas, é, a beira do caminho, é, o solo, pisado, o solo, endurecido, coração, endurecido, não, tem espaço, para a palavra, porque o, diálogo, vem, e arrebata a palavra, de imediato, quando sai dali, ela não lembra mais, só que, nós temos que entender, que a nossa missão, a nossa missão, é exatamente, o tema, desta lição, olha só, para ouvir, e anunciar, a palavra de Deus, em algum momento, você, já leu, nas escrituras, Jesus mandando você, converter alguém, você, já leu, algum trecho, das escrituras, onde Jesus diz, olha, vá lá, e batize essa pessoa, é você que vai batizar, é você quem vai convencer, é você quem vai salvar, é você quem vai dar o crescimento, não, essa não é, a missão da igreja, a missão da igreja, ouvir, já ouvimos, cremos, e, agora, temos que dar frutos, que é, anunciar, primeiro, vem ouvir, depois de ouvir, ou aceitar, porque não adianta, você ouvir, e você não crer, você não aceitar, você não ser, um praticante, tem que ser ouvinte, mas também, praticante, olha o que está escrito, no livro, de Tiago, Tiago, capítulo 1, versículo 22, tem pessoas que dizem, eu já tenho Jesus, no meu coração, mas você está praticando, o que ele deixou, nas escrituras sagradas, você está vivendo, uma vida de santidade, porque se você, não estiver vivendo, uma vida de santidade, não estiver obedecendo, colocando em prática, não adianta, você não tem Jesus, é uma mera, ilusão, você achar, que tem Jesus, se você não faz, o que ele te pede, então, vamos lá, nós podemos, entender, também, que, lá no livro, de, primeiro, Coríntios, no capítulo, de número 3, o versículo, de número 6, primeiro, Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas Deus, Deus, deu o crescimento, então, muitas pessoas, acham, que elas, que fazem alguma coisa, a igreja, está crescendo, porque eu estou à frente, o grupo, está crescendo, porque eu estou à frente, não é porque você, está à frente, é porque é Deus, quem está dando o crescimento, a nossa missão, é plantar, lançar a semente, mas quem se encarrega, de fazer com que a semente, cresça, é o nosso Deus, agora, veja só, que muitas vezes, nós somos apressados, queremos, colher, antes do tempo, mas olha o que, Salomão, ele escreveu, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número, 3, versículo de número, 2, há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar, o que, se, plantou, então, muitas vezes, muitas vezes, a semente, ela vai ser plantada, mas, não espere, o crescimento de imediato, a semente, foi plantada, se o solo, for bom, a semente, vai crescer, vai dar fruto, mas, temos que entender, também, que, não é, toda semente, que vai produzir, a mesma quantidade, de frutos, a parábola, ela diz, o seguinte, vamos voltar, para Marcos, capítulo 4, versículo 20, diz, e os que recebem, a semente, em boa terra, são os que ouvem, a palavra, e a recebem, e dão frutos, um, a 30, outro, a 60, e outro, a 100, por um, então, veja, que existe, diferentes, tipos, de produção, por cada, tipo, de semente, foi lançada, eu acredito, que a mesma semente, mas, os frutos, são, de acordo, trazendo para a aplicação, os frutos, é de acordo, com, a nossa vontade, Moisés, como assim, a nossa vontade? Quantas pessoas, que você, conhece na sua igreja, que, se converteram, há muitos anos, tem 10, 15, 20 anos, de igreja, diferente, mas, são pessoas, que não são ativas, no reino, são pessoas, que nunca, se envolveram, com a obra, de Deus, são pessoas, que, não vai, a culto evangelístico, não participa, de escola bíblica, dominical, são pessoas, que apenas, vai, aos cultos, de vez em quando, essas pessoas, são, consideradas, com aquelas, que estão dando fruto, mas, não estão dando 100%, não estão dando o seu máximo, tem capacidade, para dar mais, mas, vai depender dela, a Bíblia diz, que a, boa árvore, ela produz, bons frutos, mas, a árvore má, produz, o fruto mau, então, pegue, essa, essa passagem, para você entender, porque, em nossas igrejas, existem também, problemas, existem, contendas, existem, desições, existem, calúnias, levantes, porque, existem, árvores, diferentes, árvores, que produzem, bons frutos, árvores, que produzem, fruto mau, mas, é bom, que isso aconteça, é igual, a parábola, do trigo e do joio, então, veja que, o trigo, o joio, ele é bem parecido, com o trigo, mas, ele, não vai produzir, a mesma, produção, que o trigo, é diferente, então, nós temos, que entender, e saber, lidar, com, essas pessoas, não é, nossa missão, arrancar, essa missão, vai, ficar, para, aquele, grande dia, e Jesus, disse, que os anjos, é quem vai fazer, essa separação, do trigo e do joio, nós, entendemos, também, que, as pessoas, elas, algumas, vão produzir, 60, umas 30, outras 60, e outras 100, que é o máximo, são pessoas, que sempre, estão se desenvolvendo, porque, como eu falei, nesse instante, uma pessoa, que tem, 20 anos de crente, e, não são, tão assíduos, você não vê, tão envolvida, com o reino, e, de repente, se converte, uma pessoa, e, daqui a 6 meses, um ano, está produzindo, muito mais, fruto, do que, aquele, que já tem, 10, 15, 20 anos, de crente, dentro da igreja, mas, um exemplo, que eu encontrei, nas escrituras, e gostaria, de compartilhar, com você, acerca, desse, 100, por 1, estava escrito, no livro, de Gênesis, e, semeou, Isaque, naquela mesma terra, e, colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor, o abençoava, em outras traduções, vai dizer o seguinte, e, semeou, Isaque, naquela terra, e, no mesmo ano, recolheu, 100 por 1, porque o Senhor, o abençoava, então, veja bem, em um tempo de crise, em um tempo de seca, Isaque, ele, pensou em, ir até o Egito, e Deus fala com ele, e diz para ele, não descer até o Egito, mas que ficasse naquela terra, que Deus iria abençoar, e ele acreditou, na palavra do Senhor, e ele, começou agora, a semear, naquela terra, mesmo, em tempo de crise, Deus, o abençoou, e ele, teve, uma colheita, extraordinária, sabe porquê? Porque, quem dá o crescimento, é Deus, quem, é o responsável, por fazer com que a árvore, cresça, e dê frutos, é o Senhor, então, meu irmão, meu querido aluno, meu querido professor, leve esses exemplos, para a sua sala de aula, e mostre, que a semente, ela é lançada à terra, e quem se carrega, de dar o crescimento, é o Senhor, Paulo deixou muito bem, claro, que ele não fazia nada, sozinho, ele disse, ele disse, lá em 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus, deu o crescimento, e aqui, nesse versículo, que nós lemos, diz que, ele colheu, Isaac colheu, 100%, porque o Senhor, o abençoava, então, é Deus, quem está no controle, a nossa missão, é continuar, semeando, pregando, pregando a palavra, mas é o Espírito Santo, quem convence, é ele, quem dá, o crescimento, a semente, que foi lançada, na terra, essa, é a nossa missão, eu espero, que você tenha, gostado dessa aula, que de alguma forma, eu possa, ter agregado, algum valor, a sua vida, e que Deus em Cristo, continue abençoando, a sua vida, se você não é inscrito, aqui no canal, se inscreve no canal, e, compartilha, esse vídeo, nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, deixe um comentário, aqui embaixo, dizendo o que você achou, dessa aula, e também, de onde você está assistindo, de qual cidade, de qual estado, você está assistindo, as nossas aulas, para que, eu venho ter uma noção, até onde, os nossos vídeos, estão chegando, Moisés Santos, sou superintendente, professor da Escola Bíblica Dominical, aqui, na Assembleia de Deus, Ministério Missão, Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, um forte abraço, e nos vemos, na próxima aula, tchau, tchau. e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL